Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal sobre saúde e bem-estar. Hoje vamos abordar um tópico que muitas pessoas têm interesse. Como se pega a bromidrose? No final do vídeo vou te dar algumas dicas para o tratamento da condição, mas você precisa acompanhar até o final, para garantir um melhor resultado. Muitas pessoas têm dúvidas, mas evitam falar sobre o assunto. Vamos ajudá-los a encontrar a melhor solução. Antes de falarmos sobre como se pega a bromidrose, é essencial entender o que causa esse fenômeno. A bromidrose é geralmente resultado de interação entre o suor e as bactérias na pele, especialmente nas áreas onde as glândulas sudoríparas são mais ativas, como as axilas. A pele abriga naturalmente diversas bactérias. Quando o suor é liberado, essas bactérias quebram as substâncias presentes no suor, resultando em compostos odoríferos desagradáveis. O suor em excesso, muitas vezes causado por condições como hiperhidrose, cria um ambiente propício para o crescimento bacteriano, aumentando a chance de desenvolver bromidrose. Hábitos de higiene inadequados, como não tomar banho regularmente, podem contribuir para o acúmulo de bactérias na pele, intensificando o odor. É importante esclarecer que a bromidrose em si não é contagiosa entre as pessoas. É uma condição relacionada à atividade bacteriana na sua própria pele. No entanto, é possível compartilhar bactérias entre indivíduos, o que pode influenciar o odor. A chave para prevenir bromidrose é manter uma higiene pessoal adequada. Isso inclui tomar banho regularmente, lavar bem as axilas e secá-las completamente. O uso de desodorantes e antitranspirantes pode ajudar a controlar o odor, reduzindo a atividade bacteriana e a produção de suor. Prefira roupas leves e respiráveis, que ajudam na ventilação e evitam o acúmulo de umidade, criando um ambiente menos propício para as bactérias. Em conclusão, a bromidrose é muitas vezes uma condição controlável através de hábitos de higiene adequado e escolhas de estilo de vida saudáveis. Manter uma pele limpa e seca é fundamental para prevenir o surgimento desse desconforto. Lembre-se, cuidar da sua higiene pessoal é uma forma eficaz de garantir que você se sinta fresco e confiante no seu dia a dia. Se a condição estiver atrapalhando sua rotina, é interessante buscar ajuda médica para um plano de tratamentos adequado e uma melhora na sua qualidade de vida. Espero que as informações tenham sido úteis. Obrigada por assistir até aqui. Deixe seu like e um comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. Até a próxima! Você já ouviu falar do Odaban, o antitranspirante que combate a bromidrose? Odaban, acabe com o odor e o suor excessivo. Você pode adquirir no primeiro link da descrição.